Música Aqui você vê que eles estão querendo formar agora o mini fórum de Caracas Em substituição, foi o de São Paulo, os governadores do Nordeste Que foi lá a intenção que eles estão querendo, de forma burra Querendo fazer oposição ao governo federal Nunca foi feito oposição a nenhum tipo de governo federal do Nordeste E agora eles inventam o Brasil no novo direcionamento No Brasil na nova diretriz, redução de impostos, redução de taxas, redução de cargos Eles querem simplesmente um tipo de divisão de estado Querem separar o Nordeste do governo federal Isso é de uma burrice tremenda O que o governador Rui Costa quer fazer junto com o governador do Nordeste Não é à toa que aqui temos o pior nível de educação básica Os piores índices de segurança pública Os piores índices de saúde pública Porque temos governadores como o Rui Costa e outros aqui no Nordeste Sobre a ausência do Rui Costa na inauguração do Aeroporto Vitória da Conquista E no Sobradinho O Rui Costa quer aparecer como antagônico do Jair Bolsonaro Está muito claro o projeto do Rui Costa Ele quer se colocar como grande candidato à presidência da República pelo PT Colocando ele como antagonista do Bolsonaro Mas está muito longe de ser um Bolsonaro De ter as pautas que nós defendemos De redução de tributos Aqui na Bahia não se reduz tributos De favorecimento ao servidor público Agora o Bolsonaro vai fazer um concurso para 18 mil médicos Um golaço que vai ser o médico pelo Brasil Pelo contrário, aqui no Estado não se faz concurso público O Rui Costa se encostou com a reforma da Previdência Brigou, brigou Que é um absurdo, absurdo, absurdo E agora ele já defende a reforma da Previdência na Bahia Então ele quer fazer um antagonismo Não vai conseguir E a falta de respeito inclusive com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro E agora ele já defende a reforma da Previdência